Sem piadinha, hein? Sem piadinhas, hein? Vambora! Último vídeo, rapaziada! Eu acabei errando muito gol, cara! Nosso time acabou perdendo muito gol, então o que eu fiz? Eu andei treinando essa rapaziada, tá ligado? Andei treinando! Vardy, Mbappé, Neymar... E sabe o que eu dei pra eles? Exatamente isso que vocês estão pensando! Café! Só foi... Eu que tenho que treinar! Eu que tenho que tomar um café pra relaxar porque o negócio tá furo, mano! Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Então toca a vinheta, porque agora a gente vai finalizar esse desafio 2! Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete! Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020! Se você é novo aqui no meu canal, meu parceiro, seja muito bem-vindo! E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são top demais! Tocou? Então vem junto comigo! Galera, vocês são top demais, mano! Todos os vídeos vocês estão deixando 1500 likes! 1500 likes! Então quando eu falar 1, 2, 3, a gente já clica no like, beleza? Vamos lá, então! 1, 2, 3! Já clica! Clica, 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 clica! Clicou? Então tamo junto, meu parceiro! É hoje que a gente vai finalizar esse desafio 2, tá ligado? Então vamos lá, meus negros! Hoje a gente vai precisar fazer 2 golzitos! Será que a gente consegue, papai? Então vem comigo, vem! Então vamos continuar aqui, né, pessoal? Desafio número 2! Top demais! Precisamos fazer 2 golzitos! A gente acabou empatando, né? Na última rodada aí, ó! 1x1! Show de bola! Moleque joga bem também! Só que a gente perdeu muito gol, né? Mas vamos lá, rapaziada! Vamos pra cima agora do nosso adversário! Espero que a gente consiga ganhar de 2x0! Vamos lá, então, rapaziada! Vem comigo! Oh, atualizou dados, neném! Aí sim, hein! Eu gostei! Vamos lá, vamos lá, meu parceiro! Eita, o cara joga bem pelo jeito, hein! Eita, eu nunca vi esse símbolo, mano! Gostei! Primeira vez! É novo! Vamos ver o nosso time aqui! Eita! Eita! Olha que tá bom aqui! Deixa eu ver quem que é! Ah, caramba! Por que que ele não tá jogando esse neném aqui, velho? Vou colocar aqui no lugar do Modric, tá bom? Vamos ver o time do nosso adversário! Eita, rapaz! Ronaldinho Gaúcho! Tem o goleirão nosso aqui, o da seleção brasileira! O Alisson! Cara! Caramba, mano! É só o time do Brasil! Gostei! Seleção brasileira! Caramba! Muito top, mano! Muito top! Vamos pra cima dele, rapaziada! Então vamos lá, meus negros! Começar a partida! Vamos que vamos, neném! Vamos dar aquele pontapé inicial! Eu já comecei a perder na bola! Já vem, Gabriel Jesus! Já vem, Gabriel Jesus! Jesus! Eita, pai! Eita, pai! Deixa eu chutar não! Deixa eu chutar não! Quase 1x0! Olha, Maioli! Linda bola! Toca lá em cima e passa! Toca lá em cima e passa! Boa, garoto! Linda bola! Toca lá embaixo! Toca lá embaixo! Mbappé sempre dando uns passos errados, né, cara? Mas acontece! Acontece! Boa! Arruma aí, olha! Pega! 1x0! 1x0! Passe errado, né, mano? Mano, se você der um passe errado, filho! Vou tomar um cafezinho aqui pra me relaxar! Valeu, valeu! Acontece! Mbappé não passa, mano! Não passa, mano! Fica da mãe! Bora! Boa! Vamos, 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 vamos! Agora, hein? Ai, Mbappé! Caramba, cara! Que raiva que eu tenho desse espaço cerrado, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! Ai, ai! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Vai! Hum! Caramba, tá travando muito, mano! Boa! Vai! Agora! É agora, hein? Boa! Falta só mais um golzinho! Caramba, velho! Não tá difícil assim, não! Mais um golinho de café pra nós! Boa, boa, boa! Galera, não tô curtindo o Mbappé, cara! Não sei porquê! Erra muito o passe! Não passa! Difícil, mano! Bom, final do primeiro tempo, rapaziada! Vou colocar o Salah no lugar do Mbappé! Não deu boa, não! Não deu liga, não, viu? Não sei o que aconteceu! Não sei o que tá acontecendo com o Mbappé! Então, bora pro segundo tempo, rapaziada! Vamos ver se a gente consegue fazer mais um golzinho aqui e já finaliza esse negócio aqui, já, hein? Abra Jesus! Chutou na trave! Tira! Boa! Excelente! Caramba, que chutar na trave, mano! Olha, mano! Toda vez que eu pego na bola, trava, mano! Será que esse cara tá de tiradinha comigo? Vai, vai! Boa, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos, vamos! Olha só! Olha a travação! Ó, eu pego na bola, trava, mano! Olha! Olha! Vamos! Vamos! Caramba, mano! Eu pego na bola, trava, mano! É incrível! Olha só, cara! O cara pega na bola, roda lisinha, mano! Eita! Eita, nóis! Você é louco? Ai, nóis! Boa, monstro! Boa, garoto! Vamos, vamos, vamos! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Toca no Vard! Bora! Boa, garoto! Tá passando aqui embaixo! É só fazer! Olha, garoto, Ney! Boa! Dá aquele abraço! Isso! Cabeçada nele! Cabeçada nele! Boa, garoto! Pegamos um contra-ataque muito bom, rapaziada! Muito bom! Ah, achou que eu ia cair nessa, né? Achou que eu ia cair nessa, né? Tira, tira! Boa, 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 boa! Pega! Aí, Manoel, não é? Boa, garoto! Tira! 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 Boa! Meu Deus, aí fudeu! Tira aí! Ai, falei um palavrão sem querer, rapaziada! Desculpa aí! Selecionou errado! Selecionei errado! É nossa, é nossa, é nossa! Boa! Acabando o jogo! Vambora, pai! Vambora! Tá travando, vai sim mesmo! Vou dar uma bicuda aqui pra frente! Bom, final do jogo, mano! Travando demais, mas o moleque joga muito bem! Mano, travando muito, mano! Então a gente já finalizou o desafio 2, o gol que a gente precisava tá show de bola! Agora vamos para o desafio 3, né? Isso, desafio 3! Temos que fazer 5 gols! Então bora para... Mais um adversário! Desafio 2 completo, rapaziada! Vamos para o desafio 3 agora! Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado! Vem comigo e tenta ser feliz! Você é muito retardado, né, galera? Atualizou dados! Vamos lá! Ó, só fera, rapaziada! Só fera! Esse jogo não é pra mim, Matheus! Eita, rapaz! Mano, só fera! A gente só tá pegando fera nesse negócio! A gente vai pro time do cara! Ai, mano, a gente só tá pegando maluco bom, meu neném! E os caras do meu time, meu trio de ataque veio todo cagado! Mas vamos lá! Vou ter que dar um jeito aqui, mano! Vou ter que dar um jeito, mano! Neymar, vou colocar o Salah! E vou tirar aqui e vou colocar o Gnabry, mano! Vou ter que colocar o Gnabry, mano! E vou ter que colocar o Salah no meio! Não deu tempo, mano! O Gnabry ficou no meio! Meu Deus! Oh, my God! Então vamos lá, meus negros! Vamos dar uma pelada aqui, porque esse cara aqui, pelo jeito de jogar bem... Podemos vacilar, hein? Backhand, se chutar é complicado! Boa! Boa, Noir! Ó, o Cryfe! Passou pra fora! Vamos jogar tranquilo, porque esse cara aqui joga bem! Vamos dar passos ali, nem que a gente, né... Tá ligado! Olha a brincadeira aí, hein, meu nego! Boa, Pogibon! Olha, mano! Ah! Caramba, velho! É gol! Cara, eu não sei o que tá acontecendo, velho! Caramba! Estou de longe! É, tem que melhorar essa marcação, cara! Ó, não toquei aí, mano! Não toquei aí, cara! Toquei aqui do lado, mano! Caramba, velho! Boa, boa, boa! Passa lá! Olha! Passão! Só fazer! Cara! Manuel, nós saímos em gol louco! Eu sou tudo errado! Bom, final do jogo! Quer dizer, final do primeiro tempo! Cara, esse cara aqui vai ser difícil! Se eu empatar com esse cara aqui, eu tô feliz! O cara joga muito! Tem uma pontuação boa! E meu time não chutou ao gol! O cara deu seis chutes ao gol, mano! Vamos lá! Então, bora pro segundo tempo! Vamos lá, meus negros! Vamos lá! Hoje a gente consegue, pelo menos, empatar com esse nego aqui, mano! O cara joga muito bem, mano! Muito bem mesmo! Bora! Boa! Passa lá! Não consegue! Boa! Ganha a Maradona! Monstro! Vai! Passa lá! A gente também não leva sorte! Não tá levando sorte nesse jogo, rapaziada! Olha, mano! Não leva sorte, cara! A bola tudo esbarra! Volta! Complicado! Complicado! Ganhamos! Vai! Passa lá! Toca de novo! Derrubaram o cara lá, velho! Vai! Agora, hein! Vambora, tio! Vambora! Vambora! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco, mano! Ah, não! Que isso! Esse jogo tá comprado! Toca e passa! Vai, Guilherme Abrão! Não consegue, né? Ah, sozinho! Bom, último lance aqui do jogo! Tá, era! Acabou! Bom, assim, galera! Pelo jogador, a gente tá que jogou bem, né? Quer dizer, a gente não jogou bem, mas o cara também joga... O cara deu oito chutes e a gente nem conseguiu chutar o gol, mano! Esse cara aqui tá super de parabéns! Acho que é o Matheus no nome dele, parabéns aí o Matheus, joga muito, muita bola! Cara, infelizmente a gente não conseguiu! A gente vai pro próximo episódio aí tentando pelo menos fazer, pelo menos uns três e depois tentar fazer mais uns dois gols! Mas o cara jogou muito bem, mano! Não tive que fazer, não! Desta vez não tive que fazer, rapaziada! Mas, como a gente ganhou, rapaziada, 25 mil GP daqui que a gente finalizou o outro evento... O que a gente vai fazer agora, né, mano? Vamos abrir aqui dois empresários... Vou abrir duas boxes aqui pra gente... Vai que a gente leva uma sorte e consegue tirar um jogador daí... Bola preta, quem sabe o Cristiano Ronaldo ou o Messi, né? Seria muito bom! Então vamos lá! Aquela musiquinha de suspense como sempre... Vamos lá, meus negos! Vamos lá! Vamos contratar aqui! Vamos lá! Vem, Konami! Ajuda a nós! A gente levou um Varei agora, mas ajuda a nós! Fala, cara, a minha Greti tomou um Varei! Merece um jogador bom! Se vim da Espanha ou da Itália, meu coração... Eita, rapaz! Ô, louco! Cara, vamos falar a verdade! O que que tá acontecendo com a Konami? Acho que a Konami falou assim pro JL e falou... Mano, chega do JL sofrer! Eu vou dar essa conta pro Negrete! Todo, todo vídeo tem um goleiro! Todos os vídeos tem um goleiro! É inacreditável, neném! Inacreditável! Mais um giro, então! Vamos lá! Meu, se vim goleiro agora... Juro pra vocês que... Ó, sem goleiro, hein, Konami! Sem goleiro! Ó! Ixi, rapaz da Inglaterra! Olha lá, hein! Opa! Bolinha ouro! Caramba, difícil vir bola preta, hein, mano! Quem será esse moreno? Gostei da chuteira? Estilosão! Gostei, cara! Lateral direito? Poderia ser melhor! Pelo menos não veio o goleiro, né? Mas é isso aí, rapaziada! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa aquele like! Lembrando que no próximo vídeo a gente tem que fazer... Mano, cinco gols vai ser muito difícil, mano! Muito difícil mesmo! Então, se você acredita que a gente vai fazer cinco gols... Já deixa aquele like, maroto, pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube! Se você é novo aqui no nosso canal, aproveita e se inscrever! Pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são os inscritos tops! Tamo junto, rapaziada! Então, fiquem todos com Deus! A gente se vê no próximo vídeo! Falou! Fuuu! Fui! Fui!